Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E vocês, tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1679, de hoje, sábado, 30 de julho de 2011, vamos às manchetes. Tragédia no ar, relatório, põe a culpa em pilotos. Área passa de 80 metros quadrados, minha casa, minha vida, dobra tamanho de imóvel. Na sessão ataque, hoje, tem alegria em campo. Você vai saber a respeito do Flamengo. E além do Flamengo, você vai saber a respeito do Botafogo. No caderno de... ou melhor, na sessão de mulher de o dia, Suzana Pires agora é fashion. Ainda na sessão de mulher, vilões rolam na área e querem fugir. Estas e outras notícias de capa de o dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ovo Chico. E hoje tem selo coringa do volume 4 da coleção Enciclopédia Disney, do seu Jornal Dia. E o Jornal André Amorim começa. As notícias você vai saber, vamos mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Pinhadinha. A conversa do Pinto com o pé. O pé fala. Sabe Pinto, eu estava pensando, você tem uma vida tão boa, e eu fico aqui dentro desse sapato fedido, e ainda vivo cheio de friezes. E o Pinto fala. Você é que pensa, minha vida também não é muito boa, sabe? Eu ouço grifos à noite, daí eu levanto. Então meu dono me pega e não sabe se me coloca dentro ou fora. Mas se vai e vem, eu fico tonto, vomito e desmaio. As notícias, por favor. Oi, 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 oi. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. A área passa de 80 metros quadrados. Minha casa, minha vida, dobra tamanho de imóvel. Construtoras aumentam o espaço para abater a concorrência. Há apartamentos até com suíte. Lançamentos são em Campo Grande, São Cristóvão e Bangu. Detais na página 19 do dia. Tragédia no ar. Relatório põe a culpa em pilotos. Agência francesa que investiga a queda do voo 447 da Air France diz que copilotos não tinham treinamento. A situação é salvável. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. Na página 14, na sessão Rio de Janeiro, tratado como droga nova, óxia mistura de cocaína com crack. Revela a análise da Polícia Federal. Na página 21, na sessão Economia, IBGE abre 4.250 vagas temporárias para pesquisador. Salário de R$ 850,00 e benefícios. No caderno Ataque de O Dia, ou melhor, na sessão Ataque de O Dia, entre as páginas 44 e 46, presidente da FIFA recebe a chave do Rio. Sorteio das eliminatórias é hoje. Ainda na sessão Ataque, hoje tem alegria em campo. Após o show contra Santos, ou melhor, após o show contra o Santos, Mengão de Ronaldinho Gaúcho encara o Grêmio na Engenhão. Em Minas, Botafogo tem a louco abrão contra o Cruzeiro de João Santana. Na sessão de Mulher de O Dia, vilões rolam na areia e querem fugir. Léo seduz norma em insensato coração e eles vão até planejar fuga para Portugal. Gabriel Branuz e Guarapis gravaram ontem na Praia da Reserva. Detalhes na página 33 de O Dia. Na página 37, ainda na sessão de Mulher, um mês depois de a Record da Atena vai voltar para a Band. Aliás, de onde nunca deveria ter saído, né? Porque a da Atena é a cara da Band mesmo. Na página 28, na sessão de Mulher, aí na sessão de Mulher, Suzana Pires, agora é fashion, muda do carnaval, atriz emagrece e muda visual para viver jornalista de moda em novela. Aliás, Suzana Pires é muito gata, viu? Eu a conheci uma vez, quando ela foi assistir a uma peça no Teatro Zimbinski, né? Isso foi em 2006, se não me engano, 2005, 2006, por aí, né? E a primeira vez que eu tinha visto Suzana Pires foi quando ela fez o sítio do pica-pó amarelo na Globo. Quando ela foi fazer uma solteirona, só que jovem, né? Solteirona que é interpretada pela Lupe Gilhote, pela saudosa Lupe Gilhote, irmã do Chico Anísio. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Solteirona, entre aspas, né? Porque a moça, quer dizer, o papel original é da Lupe Gilhote, né? E ela vivia correndo atrás do personagem da Ifontone, no sítio do pica-pó amarelo. Muito bem, muito bem, muito bem. A fazenda François sofreu violência doméstica na infância. O modelo não tem muito contato com a mãe. François até já chamou a atenção dos peões por seu temperamento exclusivo dentro da quarta edição de A Fazenda da Record. De acordo com a revista TGT desta semana, o modelo sofreu violência doméstica na infância e não tem muito contato com a mãe. Durante uma discussão com Raquel Pacheco no reality show, o modelo comentou que passou por maus bocados no passado. Eu não me expresso bem, sofri com violência doméstica. Eu vi meu pai bater na minha mãe quando ele ficava bêbado e joei que nunca ia tocar em uma mulher nem gritar com ela, afirmou. Em entrevista à publicação, sua assessoria de imprensa disse que o comportamento do peão se deve por François ser muito quieto e nunca ter morado com tanta gente ao mesmo tempo. Ele sempre viu sozinho devido à carreira de modelo no exterior. Aos 27 anos, saiu de casa para parar fora. Começou a modelar ainda adolescente. Gostou de tudo muito limpo, arrumado e é bastante independente. Acho que isso pode ter deixado ele mais irritado com o comportamento das outras pessoas lá dentro e como não é de guardar sentimento, acaba explodindo. Contou. Após a morte do pai, François e a irmã, a empresária Rosane Jatéia de Medeiros, que hoje vive nos Estados Unidos, foram criados pela mãe, Sandra Maria. Não sei bem com quantos anos François perdeu o pai, mas ele não gosta de falar sobre a infância. À revista, um amigo do modelo revelou que François não tem muito contato com a mãe. Ele se fala um pouco, afirmou. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Da tela se despede no ar da Ecor. Até um dia. O apresentador agora deve voltar para a Band, onde havia rescindido o contrato. Como era esperado, José Luiz da Terra se despediu no ar na noite desta sexta-feira, dia 29, e no final Cidade Alerta, o programa que apresentou por apenas 40 dias, desde que trocou a Band pela Ecor. Muito obrigado pela equipe de jornalismo da Ecor, ao público da Ecor, com sua audiência. E até um dia, disse o apresentador. Após os boatos e muitas queixas ao vivo, mostrando-se insatisfeito com a estrutura da Ecor, da Terra fará o caminho inverso. No dia 20 de junho, o último, ele voltou à tela da Ecor, pela terceira vez em entridas e vindas rompendo para a Band com quem ainda tinha compromisso até 2014. A Tena havia assinado com o canal de Dio Mancedo até 2016. Muito obrigado por acompanhar pela audiência, o Jornal André Morim. Fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abraçada, abraçada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é, abra, pai. Fui! Fui! Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL